Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje arruma minha base cara essa aqui é a base de um inscrito nosso o acho que é Alison Sanderson se eu não me engano tá ele me mandou ele tava comentando lá no grupo do WhatsApp aí ele mandou umas fotos da base falei cara me manda sua base deixa eu dar uma olhada na sua base e ele mandou o save exatamente no ponto onde ele desistiu da base se eu não me engano acho que foi mais ou menos isso ele desistiu exatamente nesse ponto aqui da base eu não soltei a pausa ainda mas a gente já vê aqui que ele tem 14 duplicantes é um número ok de duplicantes para o ciclo 88 eu estaria com 14 duplicantes tranquilamente no ciclo 88 tá ele tá com ou seja ele foi bem agressivo né ele tentou pelo menos ser bem agressivo no na quantidade de duplicantes isso é legal é vários duplicantes ajuda você a retomar a base de novo de uma crise entendeu com poucos duplicantes é mais difícil você retomar uma crise só com bastante duplicantes é mais fácil tá eu pelo menos penso dessa maneira ele tá aqui com alguns duplicantes já em 100% já de stress no caso Nicolas ali bom não tem ninguém doente a princípio não tem ninguém doente ele tem 800 calorias para 14 duplicantes vamos dar uma olhada no mapa dele aqui em volta eu dar uma olhada aqui ele falou que tava sem carvão que tava sem energia e aí ele ficou sem comida também olha foi bem agressivo mesmo olha só faz ele foi lá mesmo foi atrás dos geyser do encontrou um jeito de água aqui né deixa eu ver é um jeito de água sete quilos de água 95 graus ele deu muita sorte de encontrar esse geyser aqui dentro encontrou um vulcão também deixa quieto o cão já tem acesso dois termonulificados o mapa dele é bom cara o mapa dele é bom mas foi desnecessário isso aqui hoje necessário ele agressivo demais para ir atrás de uma coisa que não tinha necessidade que era criar o oxigênio lá no bioma gelado e também outro erro gravíssimo aquele aqui ele ele isolou a criação de oxigênio aqui dentro do do bioma frio em vez de deixar aberto era para ele ter deixado isso aqui aberto é deixa eu ver o que ele fez aqui também ele trabalhou com dois filtros aonde ele poderia ter trabalhado com um só tá depois a gente mexe nessa parte aqui por enquanto deixa deixa dizer que estavam primeiramente antes de soltar a pausa vamos dar uma olhada nas prioridades do alisson vamos dar uma olhada as prioridades antes de mais nada vamos dar uma olhada nos trabalhos que tem gente estressada deixa eu ver tá eu tô vendo aqui pelo que eu vi office boy só tem dois que é a mima ea maria cara já ó priorizou automaticamente não façam isso não façam isso a não ser que vocês sejam jogadores extremamente avançados e saibam o que estão fazendo tá não prioriza automaticamente deixa essa essa opção então é sem selecionar primeira coisa que a gente vai fazer aqui para começar a retornar a base dele né vai ser difícil mas vamos tentar né é vamos passar todo mundo aqui para o se boy menos os que já foram se boy e os escavadores lá tirar todo mundo aqui tá também vai ajudar a diminuir o estresse fazer isso então vamos lá todo mundo aqui vai ser office boy pronto todo mundo tá como office boy vamos lá vamos dar uma olhada agora nas prioridades antes de olhar as construções vamos dar uma olhada nas prioridades olha aí olha aí o problema é o que eu sempre falo já esse aqui acho que é o meu terceiro arruma minha base cara não façam isso tá não ainda mais se você for um jogador novato não faça isso não faça não faça isso aqui não fique mexendo nas prioridades tá eu vou resetar aqui as prioridades e aí pronto resetei eu vou ativar a proximidade e eu vou colocar a prioridade somente aqui ó no cavar do Max quem mais cava bem aqui cadê meus outros mineiros que eu não mexi nos mineiros você vai cavar o Luan que eu sei que eles escavam a psalita entendeu então e esse aqui agora vamos por prioridade em construir aqui em quem é que tem pontos altos em construir vocês três como tem bastante duplicante né então dá para para deixar três em cada é cozinhar é o caatinga a caatinga de subaco mas essa é boa é alternar todos muito alta suporte à vida e vamos ver aqui 5 6 5 é o pessoal tá com atlético baixo aqui a maioria tá com atlético baixo na não tem ninguém aqui tem uns 10 pontos de atlético 76 tá vou deixar suporte à vida assim normal e só por enquanto só isso que eu vou alterar por enquanto não vou colocar operar pesquisar eu também não vou mexer vou deixar de apesar que como ele tem um cientista vou fazer o seguinte eu vou deixar desativada pesquisa em todos e só a Larissa pesquisa aí que ela é a cientista dele beleza só isso eu vou alterar nas prioridades você fazendo isso aqui você já resolve 50 por cento dos problemas da sua base já resolve 50 por cento dos problemas da sua base é tirando o priorizar automaticamente você resolve mais pelo menos uns 30 por cento então sobra 20 por cento aí para a gente lidar agora quais são esses 20 por cento do momento o primeiro é energia e o segundo é comida né primeiramente ele precisa de energia para depois ter comida não adianta tá ele tem muita planta muita plantação de hangar é desnecessária tá eu sei que ele tá com 800 calorias mas mesmo assim eu já vou deixar aqui um pouco tem algumas para ser colhida já talvez ajude a gente aí é próximo passo energia ele falou que tava sem energia mas dando um rolêzinho no mapa aqui em volta eu já vi uma baita de uma reserva de carvão aqui do lado da base dele ó do lado tá e eu vou entrar lá assim ó e aí ó eu entrei aqui três aqui três aqui três aqui e aí pega essa parte aqui também e aqui dá para intercalar beleza aqui já dá para começar já pegar logo tudo né já que tá aqui e sem escada tá escada vai vai perder tempo é vindo construir a escada então já faz direto assim já só com assim eles conseguem pegar praticamente tudo ele pula aqui sobe ali e aqui também beleza com isso aqui a gente já começa a liberar o carvão tá vamos dar uma olhada que ele tem disponível de ingredientes de cozinha ele tem três quilos de pimenta coquinho e 215 kg de grão de trigo das neves ele não tá com problema de comida tá pra deixar bem claro é também outra coisa que eu vou fazer aqui na base dele eu não vou dar a solução para ele de plantar cogumelos tá eu pessoal anda reclamando muito que fala que tudo tudo para mim resolve com cogumelo que não sei o que mano vocês estão muito exigente cara essa é a realidade estão muito exigente tá é antes de eu começar a passar essas dicas nego plantava arrangar e aí se matava sem bateria inteligente tá agora vem com essas conversinha aí de de esse tipo de conversa aí não existe não tá tá no jogo é para ser usado então vamos lá vamos que vamos eu não vou usar aqui na dele eu não vou dar a solução do cogumelo por uma questão de de funcionalidade dele aqui tá que ele já tem um espaço já criado aqui para plantação e tudo mais ele não tem uma área dedicada aqui a cogumelos então não vou dar essa solução para ele tá é a caixa de refeição dele está lotada de ingredientes de cozinha e tá azedando os grãos de trigo da neve dele já tá em 31% então tem que cozinhar isso aqui urgente e já vamos especificar um local aqui para começar a armazenar essa comida antes que começa a dar problema colocar aqui aqui é provisório tá isso aqui é só para colocar um refrigerador aqui três tá bom e vem construir beleza vamos soltar a pausa vamos ver o que acontece eita colônia de macas alto estresse rapaz o outro tá quebrando tudo ali vai tirar o alicerce das coisas e o layout da base dele não tá tão ruim tá o layout da base dele não tá tão ruim assim não vou consertar aqui como é que tá o oxigênio dele de oxigênio porque ele não tem alga é nada ele tem sete toneladas de algo pô vamos passar alguém aqui para o suporte à vida então na verdade vamos colocar todos com a prioridade alta em suporte à vida não tem problema ó lá tá indo escavar lá ó se faltar a comida de verdade mesmo o tanto de greco aqui para matar aperta a tecla t aqui ó pronto quero ver não vai ter comida tem um bloquinho falta aqui também para a escultura tem uma pimenta coquinho de escultura o cara tá precisando de comida e tá colocando comida como como objeto de demonstração de arte já veio construído aqui aqui eu vou colocar agora a prioridade 9 comestível tá mesmo sabendo que tá aqui em cima os refeitórios tá eu poderia colocar aqui mas quando começar a produção de oxigênio de volta é olha desativou aqui ativar de novo a produção de oxigênio aqui eu vou desconstruir e já já chega carvão falar que vai começar a chegar carvão como é que tá a prioridade aqui do time 9 muito bom ele tem bateria inteligente tem bateria inteligente mas tem essas baterias aqui então vamos deletar elas antes que comece a produzir energia a gente não precisa guardar energia tá gente só precisa produzir ele tem dois geradores então ele consegue produzir 1200 de energia com dois geradores como é que tá os vitais aqui vamos ver como é que tá a situação de comida satisfação é ninguém vai morrer tem no mínimo dois ciclos aqui disponível então dá para regularizar a parte da energia dele ele poderia ter colocado um desodorizador aqui dentro ó para evitar esse oxigênio poluído vá para a base então já vamos colocar aqui é o que eu falei os layouts dele não estão tão ruins tá em algo aqui com 42 mil já então essa alga dele tá tá infectada e eu vou ver se vai produzir germes aqui essa alga dele tá vendo coloca o suporte a vida automaticamente eles já vão só que eu preciso de mais oxigênio eu preciso de mais pelo menos dois desoxigenador porque ele tem 14 duplicantes né onde é que a gente põe mais um aqui o ideal era numa parte mais baixa aqui perto dos tipo um aqui ó tirar essa planta aqui que ela tá num ambiente que ela não tem como olha lá tome carvão ó quem é que falou que não tinha carvão já temos seis toneladas de carvão já quase bom desconstruiu aqui vamos colocar mais um desoxigenador de algo aqui tá precisando tá é por enquanto deixa esquece essa produção de oxigênio aqui deixa deixa eu até quebrar esse tubo aqui ó beleza ali ele foi pegar mais onde ele foi pegar carvão ele foi pegar carvão aqui cara tinha carvão do lado da base dele aqui ó carvão todo aqui ó todo disponível ok ah cadê o resto das camas ah tá aqui tem cama aqui tem cama aqui beleza priorizar aqui essa esse troço aqui e vamos dar uma aceleradinha é comida ele tem pimenta coquinho e tem grão de trigo das neves então vamos pôr pra fazer pão apimentado aqui pra sempre e ele só precisa de uma churrasqueira agora ele não precisa mais de duas mas vamos deixar as duas aqui né já que colocou ó ele tá com os refrigeradores ligados agora que eu vejo isso aqui tá gastando energia à toa não precisa pode deletar tá gastando energia à toa eu coloquei lá vamos pôr aqui churrasco também infinito olha já vai voltar já em grande estilo ah ele tava fazendo bolinho aqui ó vamos cancelar o bolinho que o bolinho não é legal de fazer tá bolinho não é legal de fazer vai gastar o trigo das neves à toa aí o ideal era investir numa plantação de pimenta coquinho o ideal era investir numa plantação de pimenta coquinho hum ele tá com a água quente aqui a água dele tá misturando com essa outra água olha por que caiu a água errada aqui o que tá acontecendo ele tá puxando água ele tá puxando água a 34 graus ele tá puxando água quente daqui ó essa água aqui ele tá puxando quente tá errado já essa água já foi fria um dia mas agora ela tá quente vamos quebrar esse cano aqui ó ele tá usando a água dos banheiros para caniço mas ele não tem essa necessidade cara ele tem prioridades na frente agora ele tem que estabilizar a comida ele tem que estabilizar o oxigênio ele não precisa de caniço ele precisa estabilizar o banheiro o layout do banheiro dele tá completamente errado tá é banheiro e pia é um para um tá é um para um e não se põe chuveiro dentro de banheiro porque o o chuveiro ele não precisa de é ele não precisa de sala para funcionar tá o problema é que agora para tirar essa encrenca daqui é eu vou ter que fazer isso aqui não vai ter jeito vou ter que tirar esse daqui esses três primeiros esses quatro aqui cinco né no caso para mexer nesse banheiro de cima e depois mexer no de baixo com certeza os duplicantes deles estão saindo com a mão suja o tempo inteiro vou soltar aqui eu pus para fazer comida tem gente preparada para comer para comer não para produzir a comida lá pimenta coquinho isso já vai dar um boost na moral já dos duplicantes carvão estão indo pegar mais carvão beleza carvão não vai faltar vamos fazer aqui um reservatório um armazenador aqui de carvão vai ficar perto aqui do da produção dele e esse daqui de baixo aqui é por enquanto nós vamos desativar desativar esses dois aqui ó não faça terrário de algas não faça terrário de algas você perde tempo muito tempo com terrário ó nós estamos sustentando por enquanto com carne de dreco certo desconstruiu aí desconstruiu a comida ali eu coloquei prioridade nova com a comida vir para cá tem um nabo e agora tem carne vamos ver como é que tá os vitais rapaz você se enrolou todo nessa base em satisfação 3 2 1 2 beleza tem mais um ciclo pelo menos ó o hugo já tá no limite aqui da comida já ó saiu um um bolinho um pão apimentado vamos determinar um local aqui para plantar a pimenta coquinho ele precisa ele tem fertilizante tá então o ideal era que a gente plantasse é como ele tem muito inclusive deixa eu passar para cá os grãos de trigo da neve porque senão vai vacilando vai estragar tudo lá em cima destrói isso aqui tem que passar os grãos de trigo da neve lá para baixo rápido que senão vai estragar lá vai colocar o pão apimentado lá embaixo aí passou tudo de uma vez que sim né grão de trigo da neve é 22 quilos 66 quilos beleza ó tava azedo já isso aqui ó já ia estragar ele ia perder 22 quilos de grão de trigo das neves começou a subir aqui o gás natural não tem problema já dá para destruir isso aqui já isso aqui já pode ser destruído já as plantação de hangar aí já pode ir para o saco não precisaria mais estar plantando isso aí mesmo tá é eu vou pegar essa área aqui para plantar pimenta coquinho então se ele vai plantar como é que tá as pesquisas dele falar nisso olha ele não tava tão ruim nas pesquisas cara ele tava até que adiantado nas pesquisas tudo bem que no ciclo 88 era para ter feito todas mas ele não é um jogador é hardcore né o cara tá jogando né no passo dele no nível dele então não pode exigir que todas as pesquisas já estejam prontas mas essa aqui é importante já está ele tá pesquisando energia renovável mas não vai fazer isso aqui tão cedo e tem que mais automação é bom já ter tá até a memória alternada é bom já tá disponível depois a gente pesquisa a fundição ó vamos poderia ter colhido tal hangar mas não tem problema vou estipular essa área aqui para para fazer uma plantação de pimenta coquinho para ele isso aqui vai dar quanto de espaço? eu não vi era 15 por 9 vai dar 135 né 135 faz tanto tempo que eu não uso que eu não lembro nem qual que é o tempo aqui da da estufa o tamanho da 96 então tá muito grande a estufa mas aí eu vou colocar blocos em cima bloco aqui não então vai dar vamos deletar isso aqui ó carvão tem tá tranquilo 14 toneladas de carvão então não vai faltar energia na base como é que tá os fios dele deixa eu ver como é que tá aqui o limite dos fios ele tá com 2200 watts no fio não tem problema desde que ele não ultrapasse o é o limite né que é 1000 watts nesse fio aqui então tá tranquilo tá chegando a 420 660 mas não tá ultrapassando é vamos colocar hortas horta hidropônica tem que usar tem que usar cobre não tem jeito deixa eu ver tem que deixar um espaço a mais aqui né colocar aqui e aqui é o certo era ser aqui mas eu vou pôr aqui beleza vamos isolar é não é muito bom isolar porque os duplicantes vão ter que que entrar então é melhor pôr duas portas tá peraí vai ficar com 4 de altura e não vou conseguir plantar então peraí cancela aqui não faz besteira e 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 eu vou cavar praticamente todo o carvão aqui só sobrou só a gente põe aqui em cima aqui ó para cavar aqui depois a gente cava esses três depois tava tava essa parte aqui de baixo aqui eu posso cavar aqui e aqui ó para pegar mais esse restinho de carvão e falar 11.000 calorias já 11.000 calorias fritando o agora 15.000 então a gente já tem um ciclo garantido para todos os duplicantes com 15.000 calorias essa área aqui eu preciso alterar isso aqui que eu vou fazer eu vou fazer esse essa pimenta coquinho ser rapidamente crescer rápido é com fertilizante eu colocar aqui um negocinho de agricultura três quatro eles conseguem construir em cima beleza comida morrendo de fome não não tem como porque tem comida então é só ir lá pegar essa porta aqui ó tem que manter aberta essa porta estão perdendo tempo parando ali vai ter até deletar ela deixa eu ver como é que tá os germes aqui tá tranquilo tá controlado ele controlou bem o germes controlou bem o germes comestível que a gente tem disponível no momento pimenta coquinho tem três quilos ainda e eu tenho 13.000 calorias de pão apimentado e 1493 de churrasco tá bom tá começando a regularizar aqui eu vou trabalhar com esses blocos aqui vou deixar um espaço vago aqui no final para essa sala ficar valendo e aí a gente vê qual que é a diferença que vai dar aqui de duas escotilhas isso aqui eu tô priorizando a comida tá primeiro priorizei a energia depois comida e depois a os três pilares está de sempre energia comida e água primeiro energia depois comida depois água o restante é automático entendeu depois que você estabiliza esses três o restante você vai fazendo devagarzinho não tem problema mas esses que eu energia comida e água são praticamente que mandatórios aí tá você tem estabilizado na sua base faltou um bloquinho aqui ainda ok vamos priorizar esse armazenadores no meio da base não é uma boa ideia tá não dessa maneira aqui você perde em decoração esse quadro aqui ele não tá conseguindo lidar com essa quantidade de armazenadores aqui ó tá tomando menos 15 de decora aqui mesmo com o quadro tá então não vale a pena pôr armazenadores dessa forma se for colocar armazenadores pé prenda os armazenadores tá no tipo num espaço não é altura de dois aí tipo a decoração negativa não vai sair ela nem deixou remover isso aqui que é comida estragou não pode pôr comida em pedestal com comida em pedestal ela estraga depois você não consegue usar deixa eu ver beleza eu vou precisar de água quente aqui agora e essa água tá 27 eu vou precisar de água poluída para a tá desfez aqui a parte dos banheiros lá na pausa aqui então é vai ser uma pia aqui e uma pia aqui um vaso aqui um vaso aqui um vaso aqui fala nisso eu nem olhei o fazer as rotinas dele né 246 2424 eu não vou pegar nenhum duplicante tá vou manter isso aqui só que eu vou alterar as rotinas dele aqui vou criar uma nova rotina tava tudo errado tá parte aqui da dúvida do descanso e tudo mais vou colocar tudo isso aqui pra assim vou aproveitar que eles vão dormir já agora já vamos zerar o tempo deles vão colocar um intervalo de 5 e aí ele vai ganhar mais quatro de bônus de moral e o próximo intervalo sem banho tá não coloque em banho banho desnecessário é só dormir intervalo e essa daqui vai rolar depois das primeiras cinco horas para as casas é um pássaro da manhã não vai ser afetado 245 aqui três aqui depois um intervalo de quatro de moral e aí vão começar a descer duplicante pra cá vou deixar sete em cima e sete embaixo tanto faz os duplicantes que vão ficar em cima ou embaixo o importante é que eles fiquem intercalados aí na dois quatro seis sete dois quatro seis sete beleza assim fica melhor e aí e pegar um pouquinho intervalo os outros vão dormir a lá e ela saiu sem lavar a mão só isso aqui lavou um banho então não precisa lavar a mão a seja comida não tem problema escassez de comida a gente tem um monte de mucura para matar ele também separou as mucuras de maneira errada o melhor era fazer um local grande para para todas as mucuras ao invés de fazer vários locais pequenos o certo era ter colocado todas no mesmo local e deixa eu ver essa sala aqui como é que ficou o tamanho dela 113 mas eu vou diminuir ela mais ainda ainda acho que a gente consegue chegar lá eu não me dita não me dito fazendo aqui na orelhada vai diminuir porque aqui ainda vai construir aqui vai construir beleza construiu os banheiros vou colocar essa porta aqui vou deixar ela trancada para não passar e essa aqui também para eles entrar e sair aí fiz o banheiro de cima agora vou refazer o banheiro de baixo eu não fiz alguma coisa errada aqui né aqui era para ser uma pia pô era pia banheiro pia banheiro e aqui pode ser que saia sem lavar a mão desse jeito que eu fiz aqui pode ser que saia sem lavar a mão eu vou acertar o de baixo primeiro depois a gente acerta aqui em cima até mesmo que eu acho que o banheiro dele ainda cabe mais um né mas uma fileira ainda tá com esse quarto aqui tá com 56 blocos é cabe mais um item ainda tem ainda tem que aumentar ele mais um pouco já a gente faz isso ó vamos lá pia 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 agora sim vaso vaso e vaso vamos ver como é que tá o oxigênio dele agora opa já né já deu um alívio já já tem oxigênio nos quartos já ó o que mais que a gente pode fazer aqui para ajudar ele a gente pode investir aqui numa plantação de de trigo ó é uma plantação de flor de seda e ele é legal uma plantação de flor de seda para ele e fechar aqui ó e vamos essa planta do frio que ele tem mas não aqui e passar encanamento aqui que vem do banheiro e lá saiu sem lavar a mão porque tá faltando uma pia aqui ó aqui deveria ser uma pia e vai eu construí errado foi aqui foi my bad tá vamos fazer a parte encanamento agora aqui dele olha ele tá usando encanamento todo sem ser adiabático tá tem que ser adiabático encanamento só que ele não tem rocha ígnea suficiente para isso e vamos colocar a água aqui e se sobrar água aqui essa água ele tá mandando para onde para o caniço né já era caniço perdeu e aqui a gente começa a plantar pimenta coquinho tem uma semente de pimenta coquinho agora que eu fui ver eu pensei que ele tinha mais mas dá para pegar e aqui a gente já pega uma tem pimenta coquinho aqui no chão já é bom já até abrir aqui ó para pegar e não tenha medo dos gases para entrar na base não tenha medo pode ir ó pão apimentar 18 mil calorias pão apimentar tá tá suprindo a base e vamos colocar uma zorta hidropônica e eu acho que isso aqui sustenta a base dele e eu acho que só que tenta a base dele levando em consideração que ele já tem que iluminar né o vaso aqui e aí eu perdi acesso ao carvão agora tá fazendo isso aqui ó eu acabei de perder acesso ao carvão aí agora é a hora de construir um caminho para chegar lá pegou alga pegou alga alga pegar a pimenta coquinho pegou tem 7 kg de pimenta coquinho agora e aí não para de produzir pão apimentado o pão apimentado tá suprindo a base inteira eles estão com a moral lá em cima agora quer ver vamos dar uma olhada aqui na moral deles olha lá 23, 28, 3 isso aqui pode ser até astronauta Larissa 28, 28, 23, 27 todo mundo com a moral lá em cima tá estabilizamos a energia estamos tentando estabilizar a comida a pimenta coquinho com certeza vai parar de crescer porque a temperatura vai cair a gente vai resolver isso aí já já ó esse banheiro aqui tá certo já então vamos abrir aqui agora e aqui vai mais um vaso para fazer 64 blocos aqui eu preciso aquecer essa parte aqui essa parte aqui ela precisa ser aquecida da onde eu tô trazendo a água quente lá de baixo eu consigo trazer a água quente para aquecer essa parte aqui e depois disso eu poderia mandar essa água quente para a fabricação de oxigênio só isolar aqui para finalizar a parte 8 banheiros tá bom então tipo 4, 4 tipo eles vêm usam o de baixo eles fazem 2 turnos e aqui em cima a gente troca tudo por chuveiro é melhor deleta tudo isso aqui e troca tudo por chuveiro trocaram os turnos foram dormir 7 7 ficaram trabalhando olha lá tem acesso de novo ao carvão temos 17 toneladas de carvão no momento mais pimenta coquinha aqui para pegar o problema é que tem barrela aqui tá para resolver o problema da barrela você usa a técnica do pessoal usa para limo né que é construir um reservatório dentro d'água e aí você coloca a barrela para ir para dentro d'água para ela não ficar soltando cloro na base ela ia começar a fazer os trajes só que não tem jeito cara não adianta você querer começar a fazer traje querer começar a dar o passo maior que a perna não adianta você querer fazer isso beleza estão comendo primeiro você estabiliza a energia depois você estabiliza a comida e por fim você estabiliza a água estamos estabilizando ainda a bendita da comida porque estava feio o negócio vamos colocar para colher isso aqui tem um monte de pimenta coquinha aqui dentro para pegar tá vendo ele tinha comida ele tinha comida ele só não estava pegando sobe aqui sobe aqui vou pegar mais aquelas e pegar também essa fosforito aqui para limpar suprir a demanda da pimenta coquinho beleza vamos ver como é que está o oxigênio na base opa já estou vendo diferença hein faltou eu ligar esse encanamento aqui vai precisar de mais rocha ígnea tá para fazer o encanamento pode fazer de de arenito pode fazer mas eu aconselho a fazer de rocha ígnea ó tá parado o vaso no momento porque eu não coloquei mais eles pararam aqui a construção estranho como é que ficou o tamanho da sala por enquanto 105 então vai dar então vai dar aqui vai dar eu preciso de um filtro eu preciso filtrar essa água aqui aqui tá 26 graus aqui tá 36 essa água aqui poderia esquentar lá a parte da pimenta porque ele não tem nenhum filtro na base é isso mesmo cara tem que fazer filtro o Alisson não adianta mano tem que fazer filtro tem duplicante ocioso tem duplicante ocioso qual que é o problema tem trabalho para fazer qual que é o problema aqui dessa parte que eles não estão indo construir vamos dar uma pausa aqui que estranho ó vai terminar a pesquisa ó ele parou a produção e desativou a duplicadora faltando água né aqui era melhor ele ter feito o encanamento passando em linha reta igual ele fez o encanamento do esgoto eu preciso liberar a água do esgoto de novo não tem jeito sei que ia dar tempo mas não deu eu preciso liberar a água do esgoto de novo ok vamos puxar uma linha de energia aqui que eles não conseguem construir faltou o vaso aqui que eu falei que ia por e não coloquei o vaso de flores aqui dentro uma porta melhor uma escotilha para segurar melhor esse ar frio aqui dentro aqui vai a planta do frio quantas plantas do frio tem só uma mesmo plantar e vamos isolar essa parte aqui vamos isolar o máximo que puder e isolar essa parte aqui ó mas para isolar aqui eu preciso desconstruir alguns blocos na verdade só preciso desconstruir este aqui e este aqui aí eles conseguem isolar toda essa parte aqui da horta construiu aqui ó vamos pôr para mandar carvão para cá para ficar pertinho o carvão minério consumível carvão prioridade 9 e aqui onde eu construí o reservatório minério consumível barrela para a barrela não ficar soltando cara ele já armazenou a barrela em algum lugar deixa eu dar uma olhada nisso aqui minério consumível olha ele está mandando a barrela para dentro da base pimenta um pouquinho pimenta um pouquinho agora tem algumas sementes de pimenta um pouquinho acho que dá para tem mais três ó plantar não estou entendendo porque que não está vindo construir aqui até agora ainda não vou cancelar e vou construir de novo e aí e aí e aí e aí e aí e alga está acabando alga duas toneladas de alga e nem tanto né tem mais algo aqui para pegar tá tranquilo e abriu aqui faz dois aqui abre aqui dois aqui abre aqui alga não é problema pimenta um pouquinho aqui já vai pegando já o que tem no caminho outra outro bioma gelado aqui do lado se eu tivesse vindo para cá ele teria um bioma gelado de mais fácil acesso deixa eu ver é acho que o acesso dos dois está igual acho que o acesso dos dois está igual o corona precisa de maca alguém pegou hipotermia né vitais hipotermia não precisa de maca tá para hipotermia desnecessário fazer aqui comida como é que tá a configuração da ah ele tá pondo para desligar para ligar a bateria de novo a 0% não façam isso tá coloca a bateria para ligar mais de volta mais ou menos uns 15 20% quando você tiver com a base assim você coloca ó tava bugado meu agora estão construindo aqui e para desligar ela nunca coloca 100% senão você perde energia também deixa uns 95 96% para você não perder a última carga energética pegar ferro aqui também é que tá disponível ó parou de entrar água no sistema aqui ó ó começou a puxar a água poluída para cá tá vamos vamos desconstruir essa bomba vamos passar ela para o outro lado porque agora a gente não tá podendo ficar lidando com isso aí não fez uma bagunça fez uma bagunça já era de se esperar energia beleza e 35 kg de pimenta coquinho e cadê o grão de trigo da neve que tava aqui estragou eles não podem ter comido tudo o que aconteceu com a comida é 215 kg né de tem que buscar mais agora tem que buscar mais hum ó ele chegou a começar a plantar aqui mas a água derreteu aqui ó tira aqui tira aqui tira aqui 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 a gente precisa desse tempo da neve para estabilizar a comida tá tira aqui tira aqui tira aqui e aqui também eu sei que só dá um tá mas a gente precisa começar a fazer esse negócio funcionar ó parei aqui a produção aqui ó é muita coisa para ser feito ao mesmo tempo na base dele tá então é complicado mesmo começou a vazar a água aqui por quê ah tá fizeram xixi no chão eles vão plantando conforme vai tendo é como eu falei eu preciso do filtro né como é que tá aqui a água agora vai começar a entrar a água certa aqui e tem água poluída tem que tá socando de saída e rapaz ó tem uma saída aqui do não o removedor de carbono deixa desligado agora aqui e e e e e e e e a alga eu voltei a pegar tem 5 toneladas de novo eles pegaram a alga toda aqui ó que eu posso já pegar essa aqui também e ó tem mais trigo das neves aqui para pegar ó já disponível já no mapa e e e e e de água quente tá por isso que não tá nascendo aqui a pimenta pouquinho e ao mesmo tempo preciso investir nessa parte aqui e fruta de seda plantar prioridade 9 e e e talvez vai ser necessário cozinhar a lama e infelizmente e tem muito duplicante muita coisa ficou o pendente e já vamos colocar aqui ó uma frita e e e aí eu vou precisar cozinhar a lama não vai ter jeito Eu poderia matar As mucuras pra fazer churrasco Poderia não, eu vou Vou deixar Vamos matar todas Todas as mucuras eu vou matar Enquanto tiver os ovos, não tem problema Enquanto tiver ovos, não vai faltar mucura Dá pra fazer churrasco aqui? Não, aqui não Aqui tá, churrasco, pronto Tem bastante meta coquinha Então vamos investir nesse churrasco Falar nisso, não esquece de proibir eles De comer carne frua Ah, ele proibiu já, tá certinho E aqui agora eu preciso de água, né? Temos 20 toneladas de carvão O que nós vamos fazer? Vamos construir aqui Aqui dentro Como é que tá essa água aqui? 36 graus Vamos construir aqui dentro Primeiro nós vamos pesquisar, né? Cadê? Aqui, ó Aperfeiçoamento de canos Aperfeiçoamento de líquidos, no caso Vamos pesquisar ali o resfriador Tá? Ele tem muito carvão Dá pra Dá pra suprir isso aí tranquilo Eu ia fazer, mas não vou fazer mais não O barra de lama Acho que vai dar pra aguentar Como é que tá a temperatura Tá, eu acho que talvez vai dar pra puxar a água aqui Acho que mesmo a água estando A 36 graus Acho que a planta Vai conseguir suprir essa necessidade aqui Eu tô fazendo Sem cortes o máximo possível, tá? Pra vocês verem que realmente dá pra Dá pra suprir essa necessidade Eu tô fazendo também a estação de agricultura, tá? Só pra acelerar o processo Ó, beleza Vamos abrir pra cá agora Ele precisa de um filtro Filtrar essa água pra essa água sair a 40 graus Precisa desse filtro Abrir aqui, ó Automático O banheiro aqui tá pronto Voltou a funcionar os banheiros Aqui danificou, né? A gente vai quebrar tudo Quebrar todos esses banheiros aqui Os quatro de baixo ali vão suprir a necessidade dele Tranquilamente Ele tem dois turnos de sete duplicantes Então tá bem de boa O que mais que eu posso pegar daqui? Ó, achamos uma fumarola de cloro Pra ele no momento não tem cervejinha nenhuma Vou pegar mais planta do frio Tem lá disponível, né? Ó, uma Duas Tá vendo? Duas plantas do frio disponíveis Ele não pegava Tem o pimenta coquinho 27 quilos Na minha carne Matei um monte de mucura Aqui, ó 6.4 quilos de carne Eles tão comendo bem, né? Os duplicantes Sem dó Ah, que vacilo Esse desse detalhe Aí, beleza Vamos colocar pra fazer Fruto recheado Sem que tiver disponível Vamos pôr um filtro aqui Contrário Aqui na Ficar um filtro aqui Essa porta aqui pode sair Vamos pôr pra trazer Semente de planta do frio pra cá Pra ela não nascer de novo Depois que retirar Então Semente E planta do frio Fazer pra cá Tá vendo? Nem adianta deixar ligado O removedor de carbono Porque não tem carbono O carbono tá indo tudo embora Não vai ficar Não vai acumular carbono aqui Eu posso até deletar isso aqui Só tá aqui Isso aí Beleza Churrasco 12 mil calorias Aumentando Por que que não tá chegando Energia aqui? Hum Tem uma coisa errada Tem coisa muito errada Aí, boa Tudo certo aqui Tudo certo aqui Essa água aqui Acho que a melhor maneira De lidar com ela É fazendo isso aqui É a melhor maneira Porque assim A gente vai conseguir lidar Com ela bem E faz um bloco aqui E outro aqui Essa saída aqui Ela tava vindo lá Ah tá Essa saída aqui É aquela que tava errada Que tava vindo lá de baixo Então vamos isolar essa parte Posso até isolar mesmo Pronto Aqui a gente separou Agora as duas águas Tá beleza Essa água dele Tá muito quente Tá 34 graus Temperatura corporal Tô esperando terminar a pesquisa Tá Ó O filtro tá pronto Vamos dar uma pausa aqui Pra gente finalizar Essa parte aqui E ficar mais tranquilo Truveiros Lá tem uma saída bem Três Quatro Cinco Seis E agora Nós vamos inverter Essa parada aqui Bom Beleza É Eu preciso Passar essa água quente Fazer um ciclo aqui Né Nessa água quente Eu tô mexendo no layout Da base dele O mínimo possível Tá Temos 10 mil calorias De churrasco Só que eu preciso Da pesquisa Até que tá Acabar já Essa roda aqui Já era pra tá Desabilitada já Era pra tá Desconstruída Na verdade Tudo certo aqui Ou não Ó Duplicantes ociosos Um monte de duplicante Ocioso Tá Eu vou fazer o seguinte É A base dele Não tá ruim Entendeu Ele cometeu vários erros Principalmente Na parte de prioridade Ó Nem tinha visto que tinha Um compactador microbiano Que as coisas tá tão juntinho Uma da outra Até desconstruir aqui É O que acontece Não tava ruim O layout da base dele Não tá Não tava ruim Tá Tava até legal Tava até bacana O problema é que ele Mexeu demais Nas prioridades Dos duplicantes E ele não explorou O mapa o suficiente Tá Ele foi agressivo Mas ele foi agressivo Pro lado errado Ele deveria ter Ter sido agressivo Pro lado do Do carvão Aqui Do ferro Da alga Entendeu Porque ele tava Precisando disso Entendeu Então ele deveria ter sido Agressivo pra esse lado Aqui E não pro lado De lá Tá Deixa eu ver Ó Tem mais A gente já consegue Visualizar mais alga Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou fazer A base do Alisson Parte 2 Porque se não vai ficar Muito grande Aí a gente continua Daqui Na parte 2 Da base dele Por enquanto A gente tá estabilizado Tá Eu vou salvar aqui E a gente continua Exatamente desse ponto Aqui É No próximo vídeo Tá Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus